O presidente Collor conquistou hoje o apoio dos senadores, mas a Câmara ainda é uma caixinha de surpresas. Só o PFL, o PRN e o PDS confirmaram a presença no encontro de amanhã com o presidente. A vontade de dialogar é tão grande que os líderes governistas madrugaram no gabinete do articulador político. Era hora de acertar os últimos detalhes para a reunião de amanhã com o presidente Collor. O ministro Jarbas Passarinho queria saber a razão da rebeldia. Não me deram muita explicação, não. Eu acho que já não existe a insatisfação. Mas na conversa com os jornalistas, os líderes foram mais francos. O deputado Amaral Neto confessou que vai levar ao presidente Collor a insatisfação da bancada inteira do PDS. O problema crucial é o que está acontecendo. O governo não dá nenhuma satisfação ao Congresso. O governo tem deixado o Congresso absolutamente acéfalo. E é o que nós queremos, é acabar com isso. Na Câmara, a articulação parece complicada. Os deputados querem não só o Planalto, mas toda a esplanada aberta para o livre acesso. Já no Senado, o diálogo deu um salto hoje. Num almoço que durou três horas, ali no primeiro andar onde mora o senador Jorge Bornhausen, o presidente Collor recebeu dos líderes do PRN, PFL, PDS e PTB a oferta de um bloco de sustentação. O Senado até hoje tem dado essa sustentação mais informal, através desses partidos que o apoiam. Acredito que nós vamos ter êxito. E na nova legislatura, nós já estamos com meio caminho andado.